Estou aqui para animá-lo para participar da oficina Introdução à Economia da Oralidade, promovida pelo COFECOM, o Conselho Federal de Economia. Você que já está inscrito, usufrua dos vídeos e dos materiais escritos também ali postados, mas estude com profundidade, dedique-se a entender bem esta área da economia, porque ela vai permitir que você crie a sua marca vocal, que você construa a sua marca pessoal, que é o seu principal ativo econômico. Nada adianta você ter tanto conhecimento se você não sabe transmiti-lo, ou nada adianta você ouvir gente com muita competência se você não faz uma boa gestão da sua escuta, se você não retém esse conhecimento. Portanto, faça isso com muita dedicação. Você que não se inscreveu, se inscreva, não perca tempo, as inscrições estão abertas. Nós teremos a nossa terceira aula nesta terça-feira, dia 28 de julho, às 17 horas, 5 da tarde. Eu marco o encontro com você. Também você que quer participar do grupo de estudo, lá na plataforma DAD do COFECOM, está disponível para que você venha num ambiente de maior intimidade e a gente possa compartilhar conhecimento. Até lá!